E a Taurus e a CBC inauguram primeira loja conceito AMTT em Brasília. A Taurus Armas e a Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, que são empresas estratégicas de defesa e principais fabricantes de armas e munições do mundo, inauguraram no início de novembro a primeira loja AMTT, Armas, Munições, Tiro e Treinamento, localizada em Brasília, Distrito Federal. A loja tem como objetivo principal ser a referência para o programa de franquias Taurus CBC, que será lançado ao mercado a partir de 2022. Quer descobrir mais? Acesse defesanews.com.br. O link da matéria completa está esperando por você.